Se é boa nesse finalzinho de ano, né, que o pessoal começa a gastar mais, quer dar um presentinho, mesmo a gente estando numa pandemia, não vai fazer festa nem nada, vai até o dia 31. Esse prazo, ele havia se encerrado, né, até o dia 31, pelo menos 15 milhões de pessoas em todo o Brasil vão poder aí pegar até um salário mínimo. Não quer dizer que todo mundo tenha direito a esse salário mínimo, não. Vai ser proporcional ao rendimento que ele tiver lá no fundo de garantia, né. E agora eu vou conversar com o Vinícius Rabelo, que é assessor de investimentos, né, pra responder essa pergunta que você fez, Ju. Vou perguntar já, é melhor sacar, dependendo do valor, qual que seria a dica? Bom dia. Bom, Mônica, bom dia, bom dia a todos. É extremamente importante, né, partir do princípio que hoje o FGTS, ele entrega um rendimento anual de aproximadamente 4,5% a 5% ao ano. E isso dificilmente você encontra no mercado financeiro devido a baixas taxas de juros, tá? Então, o melhor uso hoje pro FGTS, pensando no trabalhador, seria em duas pontas, tá? Vamos dizer assim. Primeiro, né, você pensar em uma reserva de emergência. É extremamente importante, e nós vimos agora recente na pandemia, o quanto é vital você ter uma reserva de emergência, um colchão financeiro, que você possa usar no momento de dificuldade, né, porque na falta dessa reserva, você acaba pegando dinheiro emprestado, a taxa de juros muito alta, né, 2%, 3% ao mês, e acaba corroendo todo o seu patrimônio e te deixando endividado, tá? Um segundo uso também muito interessante é você pagar próprias dívidas, né, as dívidas são muito caras, na maioria das vezes. Ou você ganha um desconto pra pagar antecipado, ou senão você deixa de pagar uma taxa de juros também muito alta, né, que é similar, inclusive, ao investimento, tá? Então, você pagar uma dívida com juros muito altos. Agora, é tentador nesse final de ano falar, ah, eu vou me dar um presente, eu vou presentear a família, eu vou gastar, né, não seria uma melhor ideia? Não, gastar não é a melhor ideia, você, logicamente, né, todos nós temos que viver a nossa vida e usufruir do fruto do nosso trabalho, mas, primeiro, o mais importante, tá? E o mais importante, ah, pras pessoas que não têm uma reserva financeira ou que estão endividadas, é compor essa reserva financeira ou quitar as suas dívidas, quitar as suas inadimplências. Vale a pena tirar e colocar numa poupança ou é melhor deixar ali no FGTS? Pra colocar nenhuma poupança, se você já tem a reserva de emergência formada, não vale a pena, tá? É melhor você deixar no FGTS, porque, como eu disse, o FGTS hoje, ele rende praticamente o dobro da poupança, tá? Partindo desse ponto de vista, você colocaria na poupança se você não tivesse nada de reserva de emergência, nada de liquidez pra te suprir em um momento difícil. Agora, é importante que as pessoas façam essa consulta pra saber se tem o dinheiro ali disponível, qual a quantidade, até porque a gente tem até casos de relatos de colegas, né, que foram hackeados, né, foram roubados ali. Então, é interessante pelo menos você saber se tem direito, qual a quantidade, ficar por dentro disso. Com certeza, né, é um dinheiro seu, todos nós temos que cuidar do nosso dinheiro. Então, é importante que você entre nos canais de atendimento da Caixa Econômica, no aplicativo do FGTS e acompanhe toda a trajetória desse dinheiro. Caso você não saque esse dinheiro, que você se certifique que esse dinheiro vai voltar pro seu fundo de garantia. Muito obrigada, então, pelas informações, pelos esclarecimentos. É isso aí, né, Juliana? Não adianta ficar muito animado que ainda tem gente que esqueceu, não tava lembrando que tinha dinheirinho. Vai gastar, não. Não é momento, né, essa pandemia tá mostrando isso muito pra gente, como o Vinícius deixou claro aí, de que é a hora de... Um pouquinho de pé no freio, né? Isso aí, Mônica. Obrigada pelas informações e segura-se esse FGTS seu aí, Mônica, pra comprar material escolar do Pedro, hein? Eu tô segurando pra comprar o do Miguel.